Olá pessoal, vamos aprender como resolver o problema do Windows 10, quando você precisa adicionar uma conta de e-mail e aparece o seguinte erro. Aparece o código de erro como vocês estão vendo aí agora. Vamos aprender como resolver este problema. Continue assistindo e não esqueça de dar seu curtir no final do vídeo. Primeiro passo, clique no menu iniciar e digite service. Vamos abrir os serviços. Agora vamos procurar pelo gerenciador de credenciais. Pressione G e procure pelo gerenciador de credenciais. Aqui encontramos o nosso serviço local de gerenciador de credenciais. E se ele tiver aqui tipo de inicialização desativado, este é o problema. Para resolver, basta clicar com o botão direito, propriedades e vamos clicar aqui em tipo de inicialização. Vamos mudar para automático. Clicamos em aplicar, ok e voltamos novamente aqui em gerenciador de credenciais. Clicamos com o botão direito e clicamos em iniciar. Aguardamos alguns minutos e pronto. Você perceber que ele está aí em execução. Provavelmente seu e-mail já está funcionando e o erro não vai aparecer novamente. Mas é recomendado reiniciar o computador. Vamos reiniciar o nosso computador. Após reiniciar o nosso computador, vamos abrir novamente nosso e-mail. Clicamos em configurações. Iniciar contas. Adicionar contas. Selecionamos a conta Google. Autenticamos com o nosso usuário e senha na nossa conta. Após autenticar, vamos aqui embaixo, permitir. E agora ele está criando a conta. Tudo pronto, sua conta foi configurada com êxito. É isso aí pessoal. Não esqueça de dar um like no vídeo. Subscribe and like this video for your help others. Thank you. Bye bye.